De um lado, Allan Kardec, um dos líderes de uma das facções criminosas mais perigosas da capital. Ele estava preso desde 2014, acusado de cometer vários crimes, entre eles roubo e formação de quadrilha. Chegou a ser transferido para um presídio federal de segurança máxima, mas logo voltou. Do outro lado, Jonathan de Souza Silva, assassino confesso de Décio Sarr, morto em abril de 2012. Além do jornalista, o criminoso matou mais de 40 pessoas. De acordo com o delegado adjunto da superintendência da capital, Rodson Almeida, os dois estavam em celas separadas, no isolamento, no complexo penitenciário São Luís. Mesmo assim, existia uma rixa entre eles. Ele disse que inclusive o Allan teria dado ordens a presos que seguem uma espécie de orientação dele lá dentro do complexo para executá-lo. E que no dia do banho do sol, seria o dia mais propício para que essa ordem fosse cumprida. E ele, temeroso que isso acontecesse no último domingo, resolveu, pegou uma arma branca, um chucho, e resolveu ele próprio ceifar a vida do Allan para evitar que ele tivesse o mesmo destino. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária Sejap, Jonathan assassinou Allan Kardec durante banho de sol usando um pedaço de ferro que ele encontrou dentro do banheiro. Após o crime, Allan Kardec foi levado para o Hospital Clementino Moura, o Socorrão 2, mas não resistiu. Já Jonathan foi ouvido no plantão central da cidade operária. O Jonathan foi autuado em flagrante delito pela prática do homicídio consumado, duplamente qualificado. O delegado do plantão se convenceu de que ele estava em estado de flagrança e lavrou o alto. Por esta razão, ele vai permanecer preso, aguardando a conclusão do inquérito, que será encaminhado para o delegado titulado 12º, que atua na área circunscuncional do Complexo Penitenciário de São Luís. Obrigado. 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 Obrigado.